Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo, um vídeo bem rápido. E hoje estamos falando aqui sobre os vídeos que saíram, rumores de jogos free de julho, mas foi confirmado. A Microsoft acabou de soltar o vídeo agora, então estou trazendo em primeira mão para vocês aqui no canal, que são esses os jogos disponíveis. Aquele Twitter do Major Nelson que eu mostrei para vocês no vídeo anterior era fake, então como eu disse, era possível que seria um rumor. Então eu apenas passei a notícia e agora estamos passando a notícia oficial. São quatro jogos, sendo um deles, esse daí é o Rumble, que no caso deve ser esse jogo aí de plataforma muito bacana, que vai valer a pena estar baixando. Entre outros galera. Eu queria também estar informando para vocês que eu vou estar trazendo tudo o que eu souber sobre a Microsoft, sobre a Sony, os jogos gratuitos e tal, notícias. Então vamos ter vídeos diários assim, né? Ó, Kenny Lynch, Dog Days. Cara, esse daí é muito bom, um jogo que eu joguei bastante. Para quem já conhece a saga e a série desse jogo é muito bom, cara. Eu particularmente zerei ele e, mano, vale a pena estar jogando. Eu estou trazendo o trailer para vocês, galera, em primeira mão aí. E se já sabe, né? Mete o dedo no like. E ó, Piratas do Caribe Lego. Hã! Isso daí também é um baita de um jogo aí para quem está afim de diversão, curtiu o jogo aí. Vale a pena, galera. Lembrando que vai entrar agora no dia 1º de junho, tá? Onde vocês vão estar podendo estar baixando esses jogos gratuitamente. Onde vocês vão estar... Ó, ele já até explica que você vai em jogos, né? With Gold. E está ali, ó. Piratas do Caribe, Rumble, Grove. Então, já sabe, né? Like, favorito, tamo junto, é nóis. E essa daí é a lista oficial, galera. Então, se você instalar esse jogo, o jogo já é seu. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer com mais um vídeo para vocês. E aí